Fala aí pessoal, sou o Jake, vou começar o vídeo aqui a noite, pegando a estrada, nossa rotina do trader e tô aqui com o Triscapper e a gente fez uma mentoria junto, operamos junto e a gente vai aqui pro Paraguai e a gente tava conversando aqui, começamos um assunto interessante que é legal pra todo mundo, até refletir aí, passou um ano que o mundo parou, um ano que todos foram obrigados a ficar parados e a gente vê aquelas reflexões, o que você fez nesse um ano que tudo ficou parado? Fez um curso de inglês, estudou alguma coisa, melhorou alguma coisa, o que você fez? Procurou, leu um livro, teve muita gente que praticamente passou um ano fazendo a mesma coisa que faz sempre, que é o que? Reclamar. Teve muita gente que reclamou, reclamou, criticou e o que falaram eles estão fazendo, que é o que eles fazem sempre, o que o vizinho faz ele tá correndo atrás de fazer igual e continua tendo o mesmo resultado que ele faz sempre, que ele tem sempre, que é aquele resultadinho esperando que alguém vai fazer alguma coisa sempre pra ele. bom, os caras que a gente conversa, que começa já virar a chave pra outra, pra bolsa e pra outras coisas, o pensamento é outro, a coisa fica diferente, o cara começa a pensar diferente, as perspectivas mudam, né, ele não tá mais com aquela cabecinha pequenininha e Einstein diz, né, mente que expande não volta nunca mais pra trás, difícil voltar pro mesmo nível, porque você aprendeu, você obteve conhecimento, se você já, além de conhecimento e experiência, você não volta mais pra trás, só que você também pode ter experiências negativas, e aí também isso aí ajuda também, é você ter umas perspectivas de melhorar a vida, né. então, a reflexão desse vídeo aí é o seguinte, um ano se passou, o que você fez? responde no comentário aí, foi bom, foi legal, você achou que você conseguiu evoluir na sua vida, e outra coisa, daqui pra frente, o que você vai mudar, o que você vai fazer pra melhorar, então, eu sei que o vídeo vai ficar meio feio esse vídeo, posso continuar ele amanhã, e a gente conversa mais aí sobre isso, mas ó, essa reflexão é importante, cara, porque se você teve a oportunidade, e ainda continua agindo no imediatismo, mesmo um cara indo na internet, como eu fiz, e você tendo a oportunidade, como poucos, de mudar a vida, só que você ficou esperando ver se o outro ia fazer, quem tomou atitude, mudou, e deu um, uma reviravolta na vida, e aí você ficou lá, perdendo tempo, perdeu tempo, perdeu o dinheiro, e perdeu a oportunidade de, de tá aprendendo qualquer coisa nova, uma coisa melhor pra sua vida, uma coisa que, que ia te dar, sei lá, talvez um, paz, talvez, liberdade, e é isso que, que eu queria, que a gente, com esses vídeos, faz, quer que você tenha a liberdade, pessoal, eu vou continuar aqui, eu tô na estrada, eu vou continuar depois com vocês aqui, mas, é um ano perdido ou ganhado, você vai ficar continuando, perdendo quanto tempo da sua vida, a mais, é sério isso aí, cara, isso aí vai refletir o que você vai fazer, nos próximos 10 anos, qual o resultado que você vai ter na sua vida, toda vez que você quiser planejar uma coisa, leva pra você o seguinte, tudo que você planejar aqui, você tem que fazer um plano, se você quer fazer alguma coisa na semana que vem, você planeja hoje, se você quiser fazer uma coisa, pra ter resultados 5 anos, você planeja no próximo ano inteiro, se executa no próximo ano inteiro, pra você ter resultados nos próximos 5 anos, tudo que é imediato, tudo que você quer de imediato, você quer, só que assim, o mal do Brasil e do brasileiro, é, tudo que te falam, que te dá o lucro milagroso, imediato, e que você nem entende nada, você cai, você vai, se fala que vai dar 20, 30% de lucro por dia, você arruma dinheiro até do, debaixo da pedra, mas você vai lá e, e aí dá na mão de vagabundo, isso é todo, é coisa, mal de brasileiro, gosta de coisa fácil, só que você não para pra se desenvolver, leva essa mensagem pra você, que vocês vão entender, que o que eu tô falando, faz uma mudança radical na vida de qualquer pessoa, só que é uma coisa que não depende de ninguém, só de você, de você se mexer, de você tomar decisão, de você querer, de você aceitar, de você ter opinião, e de você tirar a desculpa, você se liberar pra, pra viver uma coisa nova, uma coisa diferente, uma coisa que, que você nem imagina que você pode viver. Outra coisa que a gente tava conversando, que a gente vem conversando na viagem aqui, a gente imagina assim, pô, você vê o cara lá no Instagram de Ferrari, Lamborghini, e às vezes, você, às vezes, é o cara lá que tá no busão, você vê lá, exemplo do Flávio Augusto, que andava de busão, hoje mora em Miami, é bilionário, você vê exemplo aí do Neymar, que ficava na Baixada Sofrida lá, vem, Mato Grosso morava ali, passando necessidade, Mato Grosso do Sul ali, Campo Grande ali, o pai dele jogava em timezinho pequeno, o salário, vivendo salário, hoje o cara, é o terceiro salário mais caro do mundo, qual que é a diferença dessas pessoas pra, pra você? Não, ele, o cara tá focado, ele acreditou nele, foi atrás do, do novo, ele não sabia onde ele ia chegar, ninguém sabe onde vai chegar, mas você tem que ir, mirar, mira na lua, pensa grande, mas vai dentro de, de possibilidades reais, planos reais, siga planos reais, que, que a coisa começa a acontecer, siga os planos reais, mas reflita porque você não se mexe, porque você tá, estático, você acha que você tá fazendo alguma coisa, e não mudou nada na vida, em um ano de paradeira de pandemia, então tem coisa errada aí, é você que é o problema, é os outros, é nada, é você que é o problema, tá bom? Reflita aí, tamo junto, inscreve-se aí no canal, pega o material, estuda, na descrição do vídeo, entra aí no grupo, só inscritos, consegue assistir os vídeos todos aí, e aproveita as oportunidades aí, que, que, que estão aparecendo na sua frente, tem coisa que não vai, não acontece duas vezes, tá bom pessoal? Deixa eu seguir minha viagem, excelente dia, pra você que vai vir, a hora que você vem, e, e que posso te ajudar essa mensagem, valeu, abraço, e até a próxima, fui!